Não é impossível para o nosso Deus Não há limite para o seu poder A solução está em suas mãos Milagres que irá fazer Toda doença ele manda embora Ele vive morto e traz para fora Do mesmo jeito que fez no passado Hoje também vai fazer Sua presença já posso sentir A sua glória está descendo aqui Levante a mão para glorificar Sua unção está neste lugar Deus faz o impossível Deus está aqui para te abençoar Eita glória Deus está aqui para te abençoar Bom dia a paz do Senhor Jesus povo de Deus Pastora Jocenete a paz do Senhor A paz do Senhor pastor bom dia Bom dia povo de Deus família pão da vida né Que esse dia se seja assim ó tocado Abençoado Cheio do Espírito Santo do Senhor Você já conversou com Deus hoje? Você já agradeceu a Deus quando colocou o pezinho no chão Olhou para o alto e disse Obrigada Jesus Então diga bom dia Espírito Santo de Deus Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Amém queridos e amados Vamos entrar na mensagem de hoje O título da mensagem de hoje foi uma passagem em que Jesus Cristo falou Se pode Ele perguntou se pode Tudo é possível aquele que crê Então Jesus estava dizendo que a nossa fé gera milagres Que a nossa fé tem o poder de transformar as coisas E é sobre isso que nós vamos falar agora Entrando nessa mensagem para a glória do nome de Jesus Vamos trazer uma palavra de Deus para a sua vida Nesta manhã Do dia 3 de julho de 2021 O que é que tem afligido o seu coração? O que é que tem lhe roubado a paz ao ponto de você Pensar em desistir de tudo? Oh Jesus Fala o coração do teu povo nesta manhã meu Deus Leva ao encontro do teu povo uma palavra de fé, de esperança Especialmente Deus uma palavra que vai tocar os corações para saber que tu és Deus E és o Deus único verdadeiro Que tu és o Senhor dos exércitos O Deus vivo O Deus que ama a sua criação O Deus que se compadece de íntima compaixão, amor Aquele Deus que tem dor da gente Oh Jesus, fala ao teu povo Essa palavra nos faz lembrar de muitos milagres de Jesus Cristo E um dos milagres de Jesus que mais mexe com o nosso interior É o milagre da viúva de Naim Aquela mulher que já tinha feito aquela mesma caminhada Tinha ido levar o seu marido até as portas da cidade de Naim Para que ele fosse sepultado Existia um costume naquela época que a viúva não ia até o cemitério Era proibido Ela ia até a porta da cidade Chegando ali, ela viu o caixão ou o esquife em uma padiola Ser levado pelas pessoas E ela ficava chorando de longe Vendo todo aquele sofrimento E naquela hora que aquela mulher estava indo levar o seu filho Existia no coração dela uma dor terrível Pois ela não sabia como ia sobreviver depois daquele tempo Se hoje, nos dias atuais, para uma mulher sobreviver Não é fácil E aquela mulher Que tinha um único filho Que tinha sepultado o seu esposo E agora seu filho estava morto E ela estava indo levando ele Por aquele mesmo caminho que um dia ela fizera Levando o seu marido Aquela mulher estava muito triste Chorava ela E chorava seus vizinhos Seus amigos que iam levando o seu filho para sepultar Todos choravam como choraram com Maria Madalena e com Marta Lá em Betânia pela morte de Lázaro E naquele momento Que se aproximava Daquele portão Onde ela seria retida Para continuar o enterro Aquela mulher já começava a chorar mais ainda E dizendo Estou vendo meu filho pela última vez na face da terra E de repente Ela vê umas pessoas se aproximando Mas ela não imaginava que aquela aproximação Fosse gerar na sua vida um milagre tão grande No meio daquela caravana vinha Jesus Cristo A caravana daquela mulher A caravana da tristeza A caravana do desespero A caravana das lágrimas A caravana da morte Com Jesus vinha a caravana Da vida O autor da vida estava chegando E Jesus chegava ali E Jesus chegava ali Mas ela não sabia que era ele É claro que ela já tinha ouvido falar dele amor Ela já tinha ouvido falar dos milagres Das maravilhas que Jesus realizava Mas ela não tinha ouvido a caravana do desespero E ela não sabia que exatamente naquele momento de despedida Ela iria encontrar Jesus Jesus chega e a caravana para E quando a caravana para Ao ver a mão de Jesus levantado Dizendo Parem No meio daquela caravana Todos estavam chorando Mas o que chamou a atenção de Jesus Foi o coração desesperado Foi as lágrimas que corriam do rosto daquela mulher E Jesus se dirige exatamente para ela E se aproximando dela A palavra de Jesus Cristo foi Não chores mulher Aleluia Aleluia Naquele instante Deus estava falando para aquela mulher Não chores Porque eu não aguento ver lágrimas de crente Aleluia Louvado seja o nome de Jesus Cristo Grandioso e poderoso és tu Senhor E Jesus vira-se Olha Para aquele esquife Para aquele jovem que era defunto E estava sem vida E Jesus toca nele A Bíblia diz amor Que Jesus tocou nele Jesus tocou nele e disse Jovem Aleluia Levante-se Oh aleluia A ordem de Jesus hoje é levante-se Levante-se porque morto na minha presença Você não vai ficar Levante-se porque Jesus Cristo veio para derrotar a morte E Jesus pega aquele jovem E a Bíblia diz que ele devolve aquele filho à sua mãe Aleluia Meu Deus Quanta alegria Quanta alegria do povo que estava ali com aquela mulher E a alegria daquele povo foi tão grande que as lágrimas de pranto e de dor Agora se transformaram em lágrimas de alegria, de felicidade Grande profeta se revelou entre nós Grande profeta se levantou no nosso meio E eles glorificavam o nome do Senhor Jesus faz milagres para que o Pai seja glorificado no Filho Ele mesmo disse Tudo o que pedires em meu nome eu te darei para que o Pai seja glorificado no Filho Hoje é dia de pedir eu peço Senhor em nome de Jesus Hoje é dia de você pegar tudo que morreu na sua vida Pegar os seus sonhos, as suas esperanças Pegar tudo aquilo que você já deixou A margem do caminho sepultado na estrada da tua vida E dizer Jesus Eu tenho tão pouco a te oferecer Eu tenho somente Deus esses sofrimentos, essas lágrimas Essas derrotas, essas frustrações Eu só tenho isso para te oferecer E ouvi de Jesus dizendo Eu sou a ressurreição e a vida Aleluia Ninguém vai ao Pai não ser por mim Ouvi Jesus dizendo Que aquele que ama ao seu Pai Faz a vontade dele E ele o receberá E o amará E vai realizar grandes coisas na sua vida São palavras de Jesus Nessa mensagem, nesta manhã Eu estou levando essa palavra de Deus É Deus falando ao seu coração Que ele tem grandes projetos Ele tem grandes coisas a realizar na tua vida Não penses que estás velho, cansado Que o teu tempo passou Que não dá mais tempo Não pense eu não estudei Eu não me formei Eu não busquei uma forma De conquistar nada na vida Porque o Deus Quando ele quer te dar Ele dá e acabou-se E quem quiser questionar Questione com ele Quando ele quer te abençoar Ele te abençoa E Deus resolveu te abençoar Com esta mensagem hoje Para que a sua fé seja desperta Para que você esteja na presença do Senhor Alegre, feliz Festejando A alegria de Deus Em saber que você vai se levantar Quando Jesus disse Para o filho da vívida Na enjovem Levante-se Ele estava dizendo Saia da morte E venha para a vida Porque aqui está o autor da vida Hoje nessa mensagem Jesus está dizendo Levante-se Venha para a vida Aleluia Deus Queremos orar Queremos falar com Deus Queremos pedir a Deus Que ele ressuscite sonhos Que ele faça um mover grande Senhor Jesus Senhor nós estamos aqui Deus Mais uma vez Nesta oração da manhã Clamando ao Senhor Para que o Senhor interceda ao Pai Pelos teus filhos e pelas tuas filhas Deus Quantas pessoas com os sonhos destruídos Quantas pessoas perdidas Quantas pessoas pedindo Deus Para serem alcançados pela tua misericórdia Mas hoje estamos aqui Senhor Como tantas vezes O Senhor Jesus esteve no deserto Ele estava no deserto Mas estava orando Ele estava no deserto Mas estava buscando Ele estava no deserto Mas estava na presença de Deus Meu amado irmão Minha querida irmã Hoje vamos orar a Deus Para Deus tirar o deserto da sua vida Para Deus te tirar desse vento Para Deus abençoar a tua vida Para Deus abrir as portas Estamos aqui Deus prostrados Diante de ti Da tua face Do teu poder Porque sabemos que o Senhor pode todas as coisas Estamos aqui porque sabemos que estamos clamando Orando A um Deus que é todo poderoso Que pode todas as coisas Pai querido Deus amado Escuta o lamento A oração do teu povo Senhor Escuta Pai O teu povo clamando E pedindo a tua providão A tua providência A tua presença Deus A viúva de Naim Deus Ela viveu aquela alegria Porque viu a tua presença Todos que chegam a tua presença Vê a alegria da vida A vida Deus que sobrepuja a morte A vida que derrota a morte A vida que ressuscita sonhos Nós sabemos Deus que existem muitas pessoas Que estão precisando da tua presença Chega Jesus Chega Jesus Toca os teus filhos Toca as tuas filhas Fala ao coração dizendo estou aqui Não temas Eu sou contigo Fala com teu povo Deus Falando ao coração dizendo Eu te sustento Com a minha destra vitoriosa Eu te amparo Para te dar vitória Deus o teu povo só quer o que vem de ti O teu povo só quer a tua presença Deus Se aproxima Deus do coração aflito Do coração cansado Alcança aqueles meu Pai Que estão pensando em desistir de tudo Deus Quantos estão Senhor Ouvindo esta oração Com coração Deus Na esperança De ouvir a tua voz Na esperança de ter a tua providência Deus Tu és o Deus Que intercede por nós Tu és o Deus Que pode todas as coisas Tu és o Deus Que foi para a cruz Para mostrar o teu amor Tu és o Deus Que socorre a viúva O órfão Tu és o Deus Que socorre o desesperançado Tu és o Deus Que consola os corações aflitos Tu és o Deus Que dá alegria ao triste Que dá esperança ao desesperançado Tu és o Deus Que clama pelo teu povo Diante do trono de Deus Tu és Deus O advogado das causas perdidas Tu és o juiz dos juízes Tu és o leão Da tribo de Judá A radiante rosa de Saron Oh glória a Deus Tu és o sol da justiça Tu és o maravilhoso conselheiro Príncipe da paz O Deus da eternidade Tu és o nosso Deus Por isso que estamos aqui Clamando pelo teu povo Pedindo Deus Pelos corações que estão desesperançados Pelas mulheres abandonadas Por seus esposos Deus pelos esposos desempregados Pelas mães desempregadas Por aqueles que querem praticar suicídio Tu és o Deus Todo-Poderoso Chega Jesus Impede o suicídio Impede a morte Tira Senhor a venda dos olhos Para que veja a tua glória Resplandecida na salvação Da tua Da tua cruz Abraça Deus Abraça o desesperançado Deus Acolhe no teu seio Todos que estão perdidos Deus Alimenta Senhor Aqueles que estão famintos Dá-lhe beber ao sedento Deus Dá Senhor acima de tudo A tua presença a todos nós Nós queremos a tua presença Pai Pai nós queremos A tua presença Nós queremos a tua presença Nós queremos o milagre Na vida do teu povo Nós pedimos Pai Abençoa cada irmão Cada irmã que tem compartilhado Estes vídeos Estas mensagens Estas orações Derrama a recompensa Sobre a vida deles e delas Deus Recompensa os dizimistas Os ofertantes da tua obra Teus filhos e filhas Que com amor no coração Mantém a pão da vida A construção da casa do Pai Deus nós pedimos por eles E por elas Pedimos por aqueles Irmãos e irmãs Que fazem votos Com a casa do Pai Pedimos a tua provisão A tua providência A tua recompensa A tua presença Para aqueles também Deus que desejam No coração Senhor Abençoar a tua obra Eu estou pedindo Deus No nome de Jesus Abençoa o teu povo Com ricas bênçãos Dos céus É isso meu Pai Que nós pedimos E já agradecemos No nome santo De Jesus Cristo Amém Meus amados irmãos Aleluia Muito obrigado Por estar nos ajudando Deus os abençoe Por estar compartilhando Esta oração da manhã Compartilhando os vídeos Que levam a palavra de Deus Você será recompensado Meu irmão e minha irmã Compartilhe Inscreva-se no canal Arranje mais pessoas Para serem inscritas Se inscreverem no canal E Deus te dará O galardão Deus te abençoará Fica na paz Deus abençoe A gente se encontra Daqui a pouco No culto do lar Para a glória Do nome santo de Jesus Amém amor Amém Amém Dia abençoado Viu Dia abençoado Crê naquele que faz O impossível É verdade Sábado abençoado Guardado Controlado E não esqueça Ele permanece no barco Fica na paz E um dia Cheio da presença De Deus E um beijo No coração Cheio da presença De Jesus Até já Em nome de Jesus Cantar, cantar Amar, amar Amar O que é 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 o que A CIDADE NO BRASIL